Ai, eu vou lá na casa das meninas. Olá! Oi, Vitória. Oi, tudo bem? É, tudo sim. Ai, comigo não tá nada bem, você não vai acreditar. O quê? Minha mãe, ela, a gente brigou, sabe? A gente teve uns probleminhas em casa. E eu queria saber se eu posso dormir aqui hoje. Ó, na minha casa não tem como, porque meus pais foram viajar. Só se for na casa da nossa outra amiga. Ai, tá bom então. Muito obrigada. Então vamos lá, porque eu também ia dormir lá. Eu já conversei com ela e tudo mais. Ah, tá, então vamos lá. Eu tava indo te avisar agora. Ah, tá. Deixa eu tocar aqui a campainha. Ah, não, não precisa tocar, né? Oi, amiga. Oi. Oi, Duda, tudo bem? Tudo sim. Então, você não vai acreditar. Ah, eu falei pra Clara, mas agora eu vou falar pra você. É que eu e minha mãe, a gente teve uns probleminhas, sabe? Em casa, a gente brigou bastante. E eu não quero dormir lá hoje, sabe? Será que eu posso dormir aqui com vocês? Porque eu descobri que a Clara também vai dormir aqui. Ah, pode sim. Ah, muito obrigada, viu, amiga? Vocês são as melhores. De nada. É, e hoje eu ia dormir aqui, né? Até conversei com a Duda. É só porque aconteceu os imprevistos, meus pais foram viajar. Nossa. Meu Deus, eu caí daqui. Meu Deus. Meu Deus, tá com cuidado. Vocês vão pedir lanche? Sim, nós vamos. Pode ser. Ah, então tá. Então pede aí. Ai, meu Deus, meninas. Acabei de lembrar. O quê? Eu não trouxe dinheiro. E vocês sabem, né? Que eu tava com um dinheirinho aí. Só que minha mãe, ela pegou tudo. Minha mãe, ela sem querer, ela sem querer não, né? Ela pegou de propósito o meu dinheiro e foi gastar, né? E aí, eu tô sem dinheiro agora, meninas. Vocês poderiam pagar pra mim? Ai, amiga, meu Deus do céu. Olha, não se preocupa, tá bom? A gente te ajuda. Ai, que bom, meninas. Vocês são as melhores. Aham, sim, não. É, né? Assim, a gente te ajuda. Ai, que bom, meninas. É verdade, né? Que sua mãe, né? É. É, sim. Por quê? Claro. Não, né? É porque, meu Deus, tadinha de você. É. Porque é muito estranho. Toda vez isso acontece. É, eu não tenho boa sorte, né? Ah, entendi. Mas é a vida, né? É. É, né, Duda? Não precisa falar assim com ela. Ah, não. Eu só tava falando o mesmo, né? Ah, tá. Toda vez aí eu fico me preocupando. É, tadinha, né? É. Aham, já vou pedir, tá? Quando tem você, eu vou no banheiro. Tá bom. O que foi, Duda? Você não acha isso meio estranho, não? Claro que não, né, Duda? Coitada dela. Não, eu sei, mas é toda vez ela fica falando que... Chega, Duda. Não, coitada dela. É. Tá bom, então. Já que você tá falando, né? Ai, eu reparo que a Duda, ela não acredita tanto no que eu falo. Mas pelo menos a Clara acredita, né? Eu tenho que pegar mais drama pra elas acreditarem mais. Ô, Vitória. Hum? Você não quer pegar uma cadeira e sentar aqui do lado? Não, eu tô confortável aqui. Ah, entendi. E deixa eu te falar uma coisa. Lá na sua casa é assim também? Como? Nada, não. É. Nada? Ah, tá, né? Claro. De nada. Tchau. Bom dia. De nada. Tchau. Foi muito bom, viu? Tchau. 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 Até a próxima, viu? Até. 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 Ai, ai, foi tudo ótimo. Não precisei gastar meu dinheiro nenhum. Nem um pouco. Ai, meu Deus. Eu preciso chegar de fininho. Ai, meu Deus. Filha, onde você tava? É. Onde você passou a noite? É, então, mãe. É que... É que minhas amigas, elas me chamaram pra dormir na casa dela. Desculpa não ter falado nada. Da próxima vez você me fala, viu? Tá bom, mãe, desculpa. Da próxima vez eu aviso. Ufa, meu Deus. Minha amiga tá me ligando. Ai, é, Clara. Olá, oi, Clara. Oi, Vi. Ah, o que que aconteceu? Não, nada não. Eu só quero... Eu só te liguei pra saber se você quer ir no shopping comigo e com a Duda. Ai, eu quero sim, claro. Ai, então tá bom. Tchau. Tchau. E nos vemos daqui a pouco. Tá bom. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Mãe? Mãe? Oi, filha, tô aqui em cima. Ah, tá bom. Ah, as meninas já chegaram. Oi, meninas. Oi. Oi. Eu só vou falar com a minha mãe rapidinho, tá bom? Que eu tô indo aí com vocês. Mas você não tá brigada com sua mãe? Ah, vai. Eu tô brigada com ela, mas é bom falar, né? Vai que, né? A gente fica mais brigada ainda. É, sei. Não. Mãe? Ai, filha, tô aqui no bairro. Então, mãe, as meninas me chamaram no shopping, tá bom? Hum, tá bom, filha. Não chega até, pelo amor de Deus. Elas vão pagar tudo. Elas que disse, tá bom? Que vai pagar tudo. Filha, tem certeza? Você não quer levar uns trocadinhos? Não, 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 mãe. Só tá bom. Elas são ricas, né? Você sabe. Ela tem bastante condição, mas nem você, né, filha? Ah, então vamos, meninas. Ela deixou. Ela foi meio grossa comigo, porque a gente tá brigada, né? Mas deixou. Ah, e você? Que bom, amiga. Tá levando quantos, Vitória? Então, como eu tô brigada com ela, eu pedi dinheiro, mas a minha mãe não me deu. E vocês sabem, né? Eu tô sem dinheiro, porque eu parei de trabalhar e tudo mais. Nossa. Parei de fazer meus biquinhos. Ah, entendi. E nós vai ter que pagar, se vocês puderem. Não tem problema, amiga, a gente paga. Ai, que bom, então. Porque, né? Mas vamos... Não, vamos sim. Gastar muito. Vamos. Ai, meu Deus, meninas. Muito obrigada, viu? Mas por que tudo isso pra você? Olha aqui, nós estamos com um lanchinho. É, sim, meninas. Porque, né? Eu tava com fome. Vocês também vão pagar. Clara. Você paga. Não. Você paga. Sim. Não, eu nem tenho dinheiro. Quer dizer, eu tenho, mas eu trouxe pra mim. Você paga. Você. Eu não quero pagar. É, meninas? Oi. Achei um jeito super fácil pra pagar. Sim. Ah, tá. Agora vai pagar. Lavando louças. Sim. Ah, tchau. Como assim? É, só lavar louças que ele faz de graça. Então, Vi, você pegou. Né? É. Eu pago o meu, tá bom? Você vai pagar o seu, Duda? É, sim. Eu vou pagar o meu. Eu acho que eu trouxe só o dinheiro pra comer lanche mesmo e curtir. É, pra eu também. Meu cartão aqui, ó. Só tem os cinco reais do lanche. É, sim. O meu também. É, meninas, mas vocês não têm meu dinheiro? Não, que pena. Minha, olha aqui, ó. Ó, não passa. Ó. Ah, cartão. É, nem passa. Ah. Não passou, viu? Não passou. É, eu também. Eu preciso pagar o meu. Eu sou trouxe do dinheiro mesmo. Me desculpa, tá bom? É, tá bom. Muito obrigada mesmo assim. De nada. Mas, ó, é só você conversar ali dentro, tá bom? Que ali, ó. Super legal, gente. Tá bom? A gente ali, super são legais, tá? Então eu já vou pagar aqui o meu... Já. Então eu não tô encontrando o cartão, né? Vamos, Dudu, embora. Vamos, peraí. Só tô pagando, minha querida. Peraí que eu não tô... Para que... Isso, prontinho. Tchau. Ah, tchau. Ai, que raiva. Ai, que raiva. Eu me ferrei. Era pra mim ter tomado mais cuidado. Era pra mim ter trazido um pouquinho de dinheiro e falasse que acabou o resto. Ai, meu Deus. Que raiva. Agora eu vou ter que lavar a louça. Ai, meu Deus do céu. Tem que pensar em alguma coisa pra elas ficarem com dó de mim. Porque eu percebi que elas não tão ficando mais com dó. Que elas tão fugindo. Que elas não tão querendo pagar. Porque eu tenho certeza que ali dentro daquele cartão tinha um monte. Elas que estavam dizendo que não queria pagar mesmo. Porque eu tinha pedido muita comida. Agora eu vou ter que lavar a louça. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. O que foi, filha? Ai, mãe. Você não vai acreditar. Se você não me falar, não vai acreditar. Sabe as meninas? Sim, as suas melhores amigas. Não sei se são minhas melhores amigas. Acho que elas são umas falsas mesmo. Vai, filha. O que ela fez? Mãe, você não vai acreditar. Elas falaram assim que eu podia comprar qualquer coisa, né? Que elas disseram assim que ia pagar. Elas se ofereceram pra pagar. Eu nem falei nada. Ah. Aí, ok, tudo bem. Você não vai acreditar. Elas falaram assim. Ai, você pode pegar qualquer coisa. Na hora de pagar, você não vai acreditar. Elas falaram. Você não acredita. Elas fingiram que não tinha dinheiro no cartão. Só pra mim, depois que comer, ter que lavar a louça pra pagar de graça. Mãe, aí nisso. Elas mandaram eu limpar tudo. Você acredita? Meu Deus, filha. Sério? Sim, mãe. Nossa, pelo amor de Deus. Eu fiquei muito brava com elas. Ai, filha. Mas eu acho que porque não tinha nada de cartão. Eu acho que só tinha o que elas pagaram mesmo pra elas. Ai, mãe. Eu não sei. Porque elas se ofereceram depois. Elas se ofereceram depois. Ficaram falando que não tinha nada. Elia, tem certeza que ela disse isso? Sim, né, mãe? Você acha que eu tô mentindo? Não, filha. Vai que você entendeu errado. E ela só levou pra elas pagarem pro delas. Ela pensou que ela ia levar pro delas. Ah, tá bom, tá bom, mãe. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que elas fizeram isso. Eu tenho que fazer... Eu tenho que pensar em alguma coisa. Eu não posso deixar isso barato. Eu tenho que pensar em alguma coisa. Pra elas ficarem com tanta dó de mim. E fazerem tudo que eu pedi. Tipo, tudo, 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 tudo mesmo. Hum, o que que eu posso fazer? Ai, meu Deus do céu. Eu pego que não tem nada pra eu fazer. Hum, tem uma coisinha que eu posso fazer. Hum, sabia que elas iam ligar. Alô? Oi. Oi, amiga, tudo bem? Tudo. Fala aí. É, então. Vocês vão fazer alguma coisa hoje? Sim, nós vamos pra pracinha. E praçar em outro lugar. Não sei o que a gente vai fazer. Ai, hoje não vai dar não. Porque hoje eu tenho que ir pro médico, sabe? Fazer uma consulta de muita urgência. Ah, tá. Nem precisa... Quer dizer... Ah, tá. Tudo bem, então. Vai ser só eu, ela mesmo. É, e você é a Clarice, né? Aham, sim. É a Clara. Clarice não. Clara. É, Clara. É um jeito, modo de falar. É. Então é isso. Tchau, hoje eu vou sair. Tchau, beijo. Tchau. Pronto. Primeira parte do meu plano concluído. Onde que você vai, Vitória? Vou resolver uns negocinhos, mãe. Daqui a pouco eu volto. Toma cuidado, viu? Eu vou tomar muito cuidado. Tá bom. Ai, ai. Eu preciso começar. Duda. Oi, Clara. Vocês não vão acreditar. Se você não falar, eu não vou acreditar. Vocês não vão acreditar. Fala aí. Sabe, Duda, quando ontem eu liguei pra você, é que, Clara, ontem eu liguei pra Duda falando que ia ter uma consulta que não daria pra ir pra prazer com elas. E aí, eu fui lá do médico e eu descobri que eu tenho uma doença rara e eu tenho apenas poucos dias de vida. O quê? Sim, meninas. Últimos de vida hoje? Amanhã você morre? Não, eu tenho, sei lá, oito, dez dias de vida. É muito pouco, meninas. E agora o que eu vou fazer? E é uma doença rara, não tem cura. Já. Mas você não tem tratamento, nem cirurgia. A gente paga pra você. Não, meninas. Qual que é o preço? Não, meninas. É raro. Tá em seu lado, 67 vezes. 49? Não, meninas. Mil? Eu tenho... Mil? Não, meninas. Não tem como, não tem tratamento. E o que eu peguei é muito... Nem não tem essa doença. Mas peraí. Eu vou pesquisar. É, Clara, é... Não tem o nome porque é muito raro. E eu também esqueci, não ia lembrar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, tudo que você precisar, conta com a gente, tá bom? Sim. Tá bom, meninas. Muito obrigada, viu? Eu só vim aqui pra... Eu sei que esse é o momento que você vai mais preso da gente. Então, ó. Já que você tá brigada com a sua mãe, confia 100% na gente. Sim. Nós dá tudo pra você. Nossa, muito obrigada, viu? Não, mentira. Minha alma foi comigo. Então pode... Se você quiser ir lá na sua casa, que daqui a pouco nós vai lá. Tá bom, meninas. Muito obrigada. Eu só vim aqui... Não, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eu só vim aqui pra avisar vocês mesmo e desculpa qualquer coisa. Não, você sempre... Não, não. Você sempre alegrou nos seus dias. É, mais ou menos. Mas hoje você tá alegrando. Muito obrigada, viu? De nada, tchau. Que tontas acreditaram direitinho. Ai, ai. Bom dia! Acorda! A princesa da Disney que não tem a carda! Ai, o que que é isso? Peraí, deixa... Amiga. Amiga, peraí, deixa eu abrir essa cutina. Ai, fecha essa cutina! Bom dia! Ai, o que vocês estão fazendo aqui? Tá lá na fazendinha. O que que é isso, gente? Acorda! Acorda! Como assim? Seus últimos dias de vida! Olha como o dia tá lindo, gente! A gente tem que aproveitar! É, meus últimos dias de vida, né? Ai, meninas, muito obrigada! Nossa, que perfeito isso! Pega aí, pega aí! O que você quer? Ai, eu quero isso daqui! Ai, que delícia! Pega uma pizza! É, mas antes, meninas, eu vou arrumar meu cabelo que tá uma bagunça! Tá bom, pode ir lá! Ai, pronta! Agora sim! Ai, muito obrigada, viu, meninas? Olha, vocês estão sendo muito ótimas, viu? De coração! De nada, viu? Ai, olha, pode continuar deitada, nós vai deixar... A gente precisa conversar com sua mãe, tá? Nossa, só vai ter que ir? Não, ela não tá aqui não, ela tá... Ela foi no mercado! Ah, pra comprar... Ah, que pena! É, pra comprar umas coisas pra mim, né? Porque... Ai, meninas... Ai, tá bom, então pode ficar deitada aqui, ó! Vou colocar aqui a comida, tá? Ai, não, eu fico em pé mesmo! Ai, tu pode fazer o que você quiser, né? Não, fica deitada, você precisa descansar! Ah, tá bom, tá bom, eu vou ficar deitada, eu vou ficar deitada! Isso, isso! Descansa! Tá bom, meninas! Ai, meninas, vocês podem pegar uma... Uma aguinha pra mim? Sim, claro! Eu pego lá! Tá bom! Peguei aqui pra você! Ai, que bom! Nossa! Tá? Hum, que delícia, viu, meninas? Olha! Sim, agora a gente vai ficar lá embaixo, tá bom? Ai, tá bom! Pode ser precisar, só me chamar! Ai, tá bom! Isso! Não, vocês podem ligar o ventilador... Na verdade, o ar que tem aqui... O ar? Tá bom, ó, vou ligar aqui, ó! Tá bom! Prontinho! Ai, muito obrigada, viu? A Clara que ligou, mas tudo bem! Obrigada, viu, Clara? Obrigada, Duda! Vocês estão sendo umas ótimas amigas! Ai, né, últimas vidas, né, então tem que fazer, né? É... Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Você pode me ajudar a levantar pra eu ficar sentada? Sim, claro! Eu vou te ajudar e muito! Tá bom! Ai, muito obrigada, viu? Você é uma bela de uma amiga! De nada! Ah, e hoje é aniversário da Vitória, né? Ai, meu Deus! Sim! É... É bom, mas é ruim, porque... Infelizmente, já tá chegando o dia dela... Bluh! É, a gente sabe, tadinha! Mas tem que fazer muitas coisas! Olha, vamos levar bastante presente, bolo, guarnar muitas coisas! É, nem que eu parcele em 57 vezes! Eu vou comprar... Nossa, eu vou comprar muita coisa pra ela, tá bom? Então, ó... Já vou arrumar as coisas, tá bom? Que daqui a pouco nós tem que levar pra ela! Eba! Vitória! Vitória! Entrei! Entrei! Uh! É... É... Oi, tia! Oi! A Vitória tá em casa? Não, ela não tá em casa! A gente veio fazer uma surpresa pra Vitória... Sim! E, né... Os últimos dias dela de vida... Ah, últimos dias de vida dela? Como assim? Hum! Ela falou que... Ela foi fazer um teste lá, um tratamento, sei lá o quê... E descobriu que ela tava com uma doença super rara... Não, acho que ela inventaram, viu, meninas? Acho que ela tava mentindo pra vocês! Não, ela tá super bem! Ela tá super bem! Meu Deus, sério? Sim, ela tá super bem! A gente nem foi pro médico esses dias! Olha, mas a Vitória, ela disse que você e ela foi pro médico lá... E falou que os últimos dias de vida dela... Vou comer meu bolo! Meu Deus! Já tô comendo aqui? Isso é muito estranho! É... E, além do mais, a senhora ficava maltratando ela... Roubando dinheiro dela... Queria deixar ela fora de casa... Um monte de coisa, né? Eu maltratando ela? Não, 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 não! A Vitória, ela tá mentindo pra vocês! Eu nunca maltratei elas! Meu Deus! Não? Olha, peraí... Eu sempre desconfiava disso mesmo! Porque ela sempre inventava que todos os dias a senhora tava brigando com ela! É... Nossa, ela deve estar mentindo pra vocês, viu, meninas? Olha, vocês querem que eu mande uma mensagem aqui pra elas? Pra ela vir aqui em casa pra gente conversar? Sim, sim, nós precisamos conversar com ela! Por favor! É... Então tá bom, vou mandar uma mensagem aqui pra ela! Vim agora aqui! Ah... Eu vou terminar de comer meu bolo! Ai, meu Deus! Ah, meninas! Oi, nossa! Vocês acreditam que faltam só dois dias de vida? Dois dias! Ah, entendi! E que... Vou tomar de boca alguma mais! Que história é essa de últimos dias, Vitória? É... Mãe! Ah, explica isso direitinho! É... Mãe, como assim? O que que a tua... Ô, Vitória, você tava mentindo pra nós? Não, claro que não! Ah, então o quê? A sua mãe disse que não é seus últimos dias de vida? É, filha! Meninas, eu não sei como eu posso contar isso! É que ela nem te maltratava! Meninas, me desculpa, por favor! Não era a minha intenção fazer isso! Desculpa? Não! Por tudo que você fez? Ainda você vai pedir desculpa? Até parece! Nossa! Eu dei anos mentindo! É! Anos, anos mentindo pra sua amiga! Meninas, me desculpa, meninas! Olha... Eu percebi que vocês fizeram até uma festa surpresa pra mim, mas... Sim! Ah, a Clara já tá comendo bolo! Sim! Eu sei, meninas, que vocês tão bravas comigo! Filha! Filha! Só um segundo! Filha! Presta atenção! Olha, você vai tá de castigo! Olha, meninas! Pode ficar sossegada, viu? Porque, ó... Nossa, ela vai ver o que ela merece, viu? Mãe! Tá bom! Pode deixar! E olha, Vitória! Eu sempre pensava que você tava falando a verdade, mas teve algumas horas... Que eu achava que você tava mentindo! E, nossa, eu acertei de cara, viu? Porque, meu Deus do céu, você é uma mentirosa! Olha, então... Muito obrigada por falar pra mim, tá bom? Porque se não fosse a Vitória, ela estaria mentindo pra vocês até agora! Eu tô indo embora! Ah, eu vou sacar seu bolo? Aham! Então, toma! Meu Deus, por que você fez isso? Ai, para! Bye, bye! Bye, bye! Menina! Mãe, olha o que elas fizeram comigo! Vai pro seu quarto agora! Vai pro seu quarto agora! Você merecia esse bolo na tua cara! Mãe! Gente, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes de perceber que vocês estão assistindo nossos vídeos! Então, foi isso! Um beijo e tchau! Tchau! Tchauzinho! E, gente, moral da história! Nunca inventem mentiras, porque um dia você vai se ferrar! Tchau! Tchau!